Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o professor Jefferson novamente e hoje vamos falar um pouco sobre a colonização aqui na Amazônia. Estamos falando agora dos amazônicos com vocês, tá bom? Então, nosso primeiro assunto nesse trimestre é falando justamente sobre os espanhóis da Amazônia. Como eu já falei com vocês algumas vezes, os primeiros europeus a chegarem aqui no nosso território, a nossa região amazônica, foram os espanhóis. Tanto é que pelo Tratado de Tordesilha, que era uma linha que dividia as colônias, o mundo nessa época, o lado oeste pertencia justamente aos espanhóis, enquanto que o lado leste pertencia aos portugueses. Então, vamos pensar que o Tratado de Tordesilha, aqui é um mapa para vocês. Percebam que o lado oeste, ou seja, esse lado aqui, esse lado, digamos, o lado esquerdo de vocês, é justamente o território pertencente à coroa espanhola nessa época colonial e o lado leste, que é o lado direito, era justamente pertencente ao reino português. Então, por conta desse mapa aqui de vocês, a Amazônia, nesse caso aqui, a nossa região, pertencia aos espanhóis. Então, é fácil de entender que foram os primeiros a entrar nesse território, tá? Então, veja bem, quando nós falamos justamente nesse início da colonização, a gente vai citar justamente a expedição dos espanhóis aqui, dos dois irmãos, ok? O Gonzales Pizarro e o Francisco de Orelhana, ou Francisco de Orelhana, tá? Então, em 1541, tá bom? Aqui em 1541, eles fizeram justamente uma expedição para o interior da floresta amazônica, em busca do tão sonhado vale, ou então reino da canela, a canela que era uma das especiarias bem mais apreciadas aqui nesse momento, tá? Você tem justamente uma busca por essa canela, por essa especiaria, que era muito valiosa naquela época lá na Europa. Os europeus, eles comercializavam a canela, para vocês terem uma noção, um quilo de canela, né? Um quilo dessa iguaria, dessa especiaria, perdão, equivalia a mais ou menos umas 10 gramas de ouro. Então, você vê o valor que se tinha. Então, a canela que era muito usada como perfume, como tempero, né? Como remédio, né? O chá da canela, enfim. Tinha várias utilidades. Eles vieram também em busca aqui na nossa região, tá bom? Então, veja bem. Essa expedição que partiu lá de Quito, no Equador, né? E veio pelos rios da Amazônia, em busca desse rio da canela, foi uma das primeiras expedições no sentido de explorar o território, né? É de conhecer o território e explorar, certo? Então, olha só. Como eu já falei para vocês, tá? Essa expedição ao longo dos rios, que veio em busca dessa especiaria, e ao longo dessa trajetória, eles perceberam que não tinha tanta canela, que não tinha tão sonhado reio, e que eram poucas aves que existiam de canela, tá bom? Então, eles acabaram se, digamos, se frustrando, ou seja, acabaram ficando, assim, chateados, vamos dizer assim, porque não encontraram, justamente, tão sonhado, essa tão sonhada especialia, tá? E eles acabavam também, no território que eles passavam, né? Nas regiões que eles passavam aí ao longo dos rios, apresentando indígenas para esclavizá-los, né? Então, eles formaram um grande exército, né? Uma grande, digamos assim, uma grande expedição, esses dois irmãos. No meio do caminho, eles perceberam que não tinha tanta riqueza que eles queriam, eles acabaram se dispersando. O Pizarro, achando que o Francisco de Orelhana havia abandonado ele, acabou voltando para Quito. E o Francisco de Orelhana, perdão, acabou indo, justamente, em busca, explorando novos territórios, procurando tribos indígenas para, justamente, saquear e esclavizar esses indígenas, tá? Então, veja bem, pessoal, junto com o Orelhana, você tinha um freio que acabou virando um cara que relatava essas viagens, um cara chamado Gaspar de Cavarral, tá? Esse cara, ele vai narrar, ele vai escrever as expedições e as aventuras. E subindo o rio, né? Subindo, justamente, esses rios aqui, ele acaba encontrando uma tribo de mulheres guerreiras, de indígenas guerreiras, de nativas guerreiras aí, que acaba lembrando, justamente, as Amazonas lá da mitologia grega, tá? Essas guerreiras eram chamadas de Ikamiabas, ou seja, mulheres sem seio. Por quê? A impressão que se tinha é que elas tinham arrancado o seio direito, assim como as Amazonas faziam, de acordo com a mitologia grega, né? Essas guerreiras, na verdade, não tinham seio arrancado, né? Elas acabavam enrolando o seio, então, levantando, colocando uma espécie de pano para esconder e para facilitar o manuseio da arma, que nessa época era o arco, né? Era justamente para facilitar que esse movimento da sua mão, elas acabavam escondendo, arredando um pouco o seu seio. Mas era o imaginário dessa época, tá? Que lembrou muito essas guerreiras da mitologia grega. É daí que vem também o termo, o nome do estado maior aqui do Brasil, que é o Amazonas, e também do maior rio do Brasil e do mundo, que é o rio Amazonas. Por conta desse encontro aí, mulheres guerreiras que acabaram tentando matar eles, combatendo eles, e eles acabaram fugindo, certo? Então, você tem esse encontro com as Amazonas como uma grande descoberta para eles, né? Um grande momento aqui, tá bom? Mas, veja bem, a partir desse momento aqui, lá no Rio Trombeto, né? Que era a divisão do Pará com o Amazonas, eles acabaram se encontrando com essas guerreiras. E eles fugiram, retornaram para Quito, e o Orelhano voltou para a Espanha. Em 1445, ele retorna para uma outra expedição para explorar as riquezas. Só que, por conta das dificuldades, né? Por conta, justamente, dos perigos que existiam na floresta, do ataque de animais, de doenças, da fome também, né? E ataque de nativos canibais. Essa expedição acabou não retornando. Eles acabaram morrendo na floresta. Mas isso não seria o fim da exploração dos espanhóis aqui no nosso território. Aliás, seria o início, né? Os primeiros espanhóis que vieram aqui no sentido de explorar, de tirar a riqueza pelos rios, tá? Começou em 1541, nessa expedição, tá? Do Francisco de Orelhana, com o seu irmão Gonzales Pizarro. Você tinha também aqui escravos indígenas que eles aprisionavam, né? Há justamente um massacre aqui também, né? Um aprisionamento, um extermínio de alguns grupos indígenas, tá? Então, essa foi a primeira expedição, novamente, aqui na Amazônia, no sentido de exploração por parte dos espanhóis. E aí, percebam bem que com esse relato que eu falei pra vocês aqui, galera, você tem, além das dificuldades na floresta, você tem um encontro, aí eu coloquei aqui entre parênteses pra vocês, um choque de culturas, um choque de realidade. De um lado, você tem os grupos nativos, né? As tribos nativas, que eles chamavam de índios, né? Eles acreditavam que, na verdade, esse termo índio, né? Só pra lembrar aqui pra vocês, foi desde a época de Cristóvão Colombo. Ele havia pensado que estava chegando às índios, então ele denominou esses nativos de índio. Todos os nativos eram chamados de índio, tá? E até hoje nós utilizamos esse termo, né? Índio, indígena, enfim. Houve um choque de cultura aqui, certo? Do lado desses nativos, de um lado desses nativos, muitas das vezes, canibais, né? Que eles tinham como selvagens, de fato. E do outro lado, o europeu, no caso, o espanhol, que se sentia uma raça superior, uma raça que levaria justamente a civilização para esses grupos selvagens aqui da floresta. Mas o que acontece, na verdade, é uma onda de exploração, de extermínio das etnias, ok? E começa essa colonização aqui na Amazônia, tá? Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês pra falar justamente do primeiro passo para essa colonização que começou com os espanhóis. Na nossa próxima videoaula, eu vou trazer os portugueses, né? Como foi que os portugueses também chegaram nessa região? Lembrando que essa parte da Amazônia pertencia aos espanhóis, de acordo com aquela linha lá, o que eu mostrei pra vocês, tá? E além disso, além dos portugueses e espanhóis, ainda tinham as missões, né? As missões religiosas que vinham pra cá. A presença da Igreja Católica aqui no sentido de catequizar esses índios, tá bom? Então, fiquem atentos aí, tá bom? Esse material ali é bem facinho. Toda vez eu vou trazer só um tema, assim, básico pra vocês, pra ele resolver as atividades e entendendo esse conteúdo aí comigo, com vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato comigo, eu tô aí pra tirar a dúvida de vocês, tá bom? Nesse material, só aproveitando aqui, tá? Nesse material que vocês já vão estar aí em PDF, no caderno, no celular de vocês, aí podem até imprimir, como eu fiz aqui com o meu, tem um exercício, né? Temos quatro questões aqui logo na primeira folha, que falam sobre esses primeiros fatos aqui, tá bom? Leiam esse material, resolvam lá, né? São perguntas fáceis, por exemplo, quem foi o Gaspar de Carvajal? Foi o relator, né? Foi justamente o cronista, como a gente chama, né? Aquela pessoa que acabou escrevendo toda essa trajetória aqui dessa expedição, tá bom? O que buscavam os exploradores? Olha aqui, ó. Busca pelo reino da canela, uma especiaria bastante valiosa nessa época aqui, tá? Mas, coloca aí uma resposta de três linhas, né? Não vai colocar só duas, três palavras, tá bom? Olha lá, vou estar de olho, que eu quero corrigir isso aí de vocês, depois vocês mandam para mim, tudo bem? Quais os rios mencionados no texto? Aí você vai encontrar aqui o rio Amazonas, o rio Trombetas, tá bom? Você vai encontrar justamente esses rios que são mencionados, que foi por onde essa expedição passou, aqui no interior da nossa floresta amazônica, tá bom? E a última, que era as mulheres guerreiras, né? As amazonas, né? As guerreiras nativas, que era uma referência às amazonas lá da mitologia grega, lá da antiguidade, que a gente trabalha em história com vocês aí, tá bom? Então, galera, fiquem bem aí, estudem, tá bom? Leiam dúvidas. Pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para resolver com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E nós nos vemos aí, perdão, numa outra oportunidade, beleza? Valeu, galera, um forte abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.